Esses dias eu filmei a vovó, acho que foi dois ou três dias atrás, falando que ela estava super mal. Infelizmente hoje ela amanheceu morta. E a Ana que achou, né? A vovó chegou aqui há 11 anos atrás, conheceu o Thiago pequenininho. Vamos dizer que na prática o Thiago cresceu junto com a vovó. E ela estava velhinha, ela estava com aspecto de um ser humano idoso mesmo, né? Eu vou mostrar, assim que eu acabar aqui, eu vou mostrar as imagens dela, como ela estava dois ou três dias atrás. Ela estava realmente como se fosse um ser humano descendo já, né? Perdendo a vida, você vê que ela estava pálida. E ontem no último cuidado que eu fiz com ela, no finalzinho do dia, foi até uma mamadeira. Ela gostava muito, apesar de ser vovó. E na verdade a mamadeira é vitamina mesmo. Tomou tudo, estava nos meus braços e eu coloquei ela numa caminha, porque eu já tinha um sentimento de que ela não duraria muito. Então, foi uma despedida que eu fiz com a vovó. Vovó, como é que você está, minha filha? Você não anda bem, né, vovó? Você está velhinha, cansada, né, minha filha? Você está cansada, minha filha. Que coisa, né? Estou sentindo você muito cansada, vovó. Você tem que cuidar da vovó, gente. Cuidado da vovó, olha. A vovó está velhinha. Incrível, né? Parece gente mesmo. Ela aparenta velhinha. Esse animal, ele é bem sensível em cativeiro, né? Eles podem morrer de estresse se ele chegar muito grande ou podem morrer por problemas nutricionais. O macaco tem um problema sério com a alimentação em cativeiro, né? Mas eles vivem quanto tempo em cativeiro, Tiago? Segundo a literatura científica, são até 35 anos. Em média, 35 anos. A vovó devia ter, no mínimo, quantos anos? Uns 20, 22 anos. É, uns 20, 20 anos, 25 anos. Então, é um animal que já está no seu ciclo de vida. Mas se ela viveu esse tempo todo em cativeiro, significa que ela foi bem alimentada, né? Ela teve o seu melhor possível em cativeiro, né? Está no limite da idade. Infelizmente, faz parte de um criadouro como o nosso lidar com a situação. Até porque a gente recebe animais que vêm sob forte estresse, vêm com problema nutricional e animais que não adaptam bem a cativeiro, né? Então, não é toda espécie que se adapta bem. Então, é primata, principalmente, são super sensíveis. É um dia triste, mas faz parte do cotidiano de um criadouro. Quem tem criadouro sabe o que é perder animais que a gente dedica tanto para manter. Então, esses animais, eles não são pés, de forma alguma. Mas eu, particularmente, tenho um amor bem especial pelos primatas. E eu tenho, assim, um sentimento de um coração bem partido. Definitivamente, cuido como se fossem filhos. Eu acho que isso é importante, né? Faz parte da nossa missão. Aqui é um criadouro, conservacionista, mas o amor que a gente tem pelos animais é muito grande, né? É uma dedicação de vida. Então, para mim, é um dia ruim nesse sentido. A vovó era muito especial. Ela tinha uma peculiaridade muito importante, porque ela é líder do grupo e eu tenho uma ligação forte, né? Com eles, entrava e todos iam em mim. Ela implicava com o Tiago e com o Leandro, se eles não me lembram disso. Implicava. Muita gente pergunta, por que ela implicava? Porque, uma vez, eu tive que pegar ela com o cambão. E ela nunca me perdoou. Ela me olhava no olho, se ela me via... E ela via o cambão em qualquer lugar aqui no criadouro, ela gritava, dava alarme para todo mundo. É como se ela soubesse que cambão, que é um cabo, né? Que a gente usa para fazer contenção do animal. Ela sabia que o cambão era uma coisa que era ruim, que era estressante. Então, quando eu entrava com o cambão aqui, na área dos recintos, ela começava a vocalizar, né? Ela começava a gritar. E isso é porque ela tinha um trauma. Porque uma vez eu peguei ela e ela nunca me perdoou. Eu entrava no recinto, ela me olhava como assim, não te perdoo por você ter feito isso. Então, esse era o problema. Gente, todos os animais aqui são super especiais. Olha o meu ombro aqui, Leandro. A mãozinha no meu ombro. A biriba com a mãozinha, ó. Os animais são super especiais. Mas os primatas, eles são fora de série, né? Então, parece que eles se comunicam conosco com os gestos e o olhar, né? Principalmente o olhar. É. E a vovó, realmente, ela já estava velhinha. Os olhos dela pareciam até... Sabe aquelas senhorinhas, assim, que já estão com o olhinho azul, assim? Parece que tem até uma cataratazinha. Ela estava assim. Então, ela já vinha com um comportamento mais quietinho e tudo. Tudo isso estava mostrando para a gente que a chaminha de vida dela estava se esvaindo, né? Mas ela foi muito amada. Eu acho que isso que é o mais importante, né? E ela viveu bem. Se ela viveu até essa idade, é porque ela estava sendo bem alimentada, não estava sob estresse e viveu, né? O melhor que se podia viver em cativeiro, né? Sim. Isso mesmo. Então tá, é a vida que segue, porque faz parte do cotidiano. Tudo que é vivo pode morrer. Todos nós vamos morrer um dia. E isso faz parte, infelizmente. Chegou a hora da gente enterrar a vovó. Aqui é o lugar que a gente coloca os animais que são especiais. Especiais, né? Todos são, mas tem uma história mais... Vai ficar do lado do trovão, né? Então, aqui onde foi enterrado o trovão. Ela vai segurar aqui. A vovó foi cuidado com muito amor e carinho, né? Então, agora tá quietinha. Então, agora tá quietinha.